Olá, finalizamos mais um mês de julho, um período importante e estratégico porque celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela. O marco do 25 de julho é um período de muitas ações, mobilizações e articulações dessa rede poderosa que é o movimento de mulheres negras no Brasil e na América Latina. E a Fundação Rosa Luxemburgo esteve presente em alguma dessas ações. Lançamos o Estamos Prontas, lições de mulheres negras lideranças coletivas nas eleições brasileiras. Uma realização com o Instituto Marielle Franco e o Mulheres Negras Decidem, que teve organização de Fabiana Pinto e Tainá Pereira com a impecável edição da editora Diálogos e Submissos. Também festejamos o lançamento do Mãe da Liberdade, a trajetória de Mãe Hilda de Tolu, matriarca do Ilê, de autoria de Valéria Lima. Parceria essa, muito valiosa, com o Instituto Mãe Hilda de Tolu e editado pela Alguns Toques. Contar a história de Mãe Hilda de Tolu e eternizar essa história para as próximas gerações é mais do que a realização de um sonho, né? É uma conquista muito grande, não só para a nossa família, não só para a história da minha avó e para mim que tenho esse sonho, mas para toda a comunidade negra desse país. Com as bênçãos da ancestralidade potente e inspiradora do Quilombo de Palmares, a SPD Instituto Renascer Mulher, com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, promoveu em União de Palmares, em Alagoas, a oitava edição do Encontro Internacional de Mulheres Negras Quilombolas e Urbanas. Um momento de troca e alinhamento de estratégias para a ação política de mulheres negras na Bahia, em Alagoas e em toda a região nordeste do país. Importante aqui ressaltar a valiosa parceria com a União de Mulheres Negras de Alagoas para a realização do Encontro. É isso, na legenda desse vídeo você pode acessar os links para o download dos livros e o arroba das organizações que eu citei aqui para conhecer mais desse trabalho, que tem em julho um importante momento de mobilização e de articulação, mas é importante e fundamental aqui dizer que esse trabalho segue durante todo o ano. Afinal, a ação das mulheres negras em defesa e em fortalecimento da democracia é permanente.